Oi gente, bora iniciar mais um vídeo aqui neste canal. Acabei de bater aqui uma massinha de brownie, vou levar ali para o fogo. Não é massa dobrada, é uma massa somente. A receita dessa massinha de brownie já tem aqui no perfil, tá? Uma massa bem boa, bem maravilhosa e econômica. Agora eu vou colocar aqui no fogo para fazer um recheio de brigadeiro de chocolate branco, o creme de chocolate branco e o creme de ninho, que é os dois que eu não tenho para o iFood. Hoje é quarta-feira, eu estou com o iFood fechado desde sábado, eu não abro o iFood. Tirei esses dias para descanso, aí sábado o iFood ainda ficou aberto, domingo eu não abri o iFood e não tive encomenda, eu tive encomenda só no sábado. Então eu descansei no domingo, segunda, terça, aí hoje, quarta-feira, vou dar o play aqui, vou fazer o creme branco de chocolate branco e o creme de ninho, que é o que eu não tenho para abrir o iFood e o brownie. O brownie já botei assar e daí o creme de chocolate e o creme de brigadeiro eu ainda tenho. Então eu vou fazer esses dois cremes aqui, vou botar agora no fogo. São quatro cremes de leite, dois leite condensado e uma barra de chocolate branco, aquela barra de 90 gramas de chocolate branco. Eu já mostrei aqui no vídeo, acho que foi o vídeo anterior ou há dois vídeos atrás que eu mostrei a receita do creme do iFood, tá? Gente, ó, o brownie já assou, o recheio de chocolate branco já está pronto, vou deixar esfriar para depois colocar nas mangas de confeitar. Brownie prontinho. Agora eu coloquei e mexi ali na panela mexedora o recheio de ninho. Esse aqui é o chocolate branco, agora eu botei o de ninho e já botei o bolo assar no forno. Ó, aqui no meu forno eu tenho a forma de 20 e a forma de 15. Esse daqui eu faço bolo de 1,5 kg, que é o que eu tenho hoje, mas aí a massa sempre rende duas formas, então eu já coloquei uma forma de 2 kg assar para mim ter aqui o bolinho pronto. Gente, cheguei da academia e fui bater a nata para rechear o bolo de mais tarde e minha batedeira simplesmente estragou. Estou indo ali na van para olhar uma batedeira agora. Chegamos aqui na van agora, gente, e a dúvida é entre essa aqui da Oster, que tem a potência de 850, ou essa daqui da Britânia, que tem a potência de 700 volts. Eu achei maravilhosa também. E tem essa daqui da Phil, que também é a potência de 700. Eu fiquei na dúvida entre essa e a da Oster, mas eu... E daí, gente, eu acho que eu vou levar essa daqui. Aí eu só perguntei, pedi para o moço olhar lá atrás se tem alguma fechada no depósito, porque eu não quero levar a da Mostra. Gente, eu acabei de chegar em casa, trouxe a da Oster mesmo, analisei os batedores entre essa e a da Britânia e achei esses batedores mais fortes e tudo. E a potência dela também, ó, é 850 e a outra era 700. Aí eu acabei trazendo essa mesmo, já testei aqui, ó, bati aqui uma nata, que é para o recheio, que eu tenho que rechear o bolinho agora de 1,5 kg. O bolinho tá aqui, vou rechear ele agora. E foi isso, gente. A batedeira simplesmente parou de funcionar. De manhã eu bati o brownie, bati o bolo, que eu mostrei para vocês. Agora eu cheguei da academia, fui bater a nata para rechear o bolo e não ligou mais, não ligou mais. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho outra batedeira para ser minha auxiliar. Então, tipo assim, ó, ainda bem que eu moro aqui bem pertinho da van, eu moro com o outro lado no cartão da van, porque senão eu não sei o que seria, gente. Aí, é isso, né? Agora bora estrear essa belezinha nova aqui. O único problema é que o bol da batedeira só tem esse aqui, é de 4 litros, né? E o da outra, da minha batedeira, que é da Arno, eu tinha dois, dois, dois globo, né? Duas, dois, dois bol da batedeira. Daí agora eu vou ver se depois eu acho na internet para comprar outro desse daqui. Nem que não seja de inox, seja de plástico, mas para mim usar dois, porque eu acostumei a trabalhar com dois, porque daí eu bato a clara separada da, a clara em neve, né? Separada do restante da massa. Aí eu vou ter que bater, tirar, para depois botar o restante dos ovos aqui dentro e tal. Mas tudo é um processo, tudo a gente se adapta. Agora eu vou correr aqui, gente, para dar tempo de gelar o bolinho. Apesar que é nata, a nata já está gelada, mas mesmo assim, vou correr aqui para não me atrasar. E o bolinho que eu tinha para hoje ficou assim, um quilo e meio. Feliz aniversário, nosso herói. O cliente escolheu o modelinho e eu só fiz aqui, né? Aí eu vou botar ela na minha geladeira lá de casa, porque para ficar bem geladinho quando ela chegar, eu só entrego. Bom dia, bom dia, meu povo. Hoje é sexta-feira, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Acabei de chegar do mercado, vai dar 8h20. Hoje na sexta-feira, gente, eu tenho dois bolos de 4kg cada um, que é para uma cliente. E tem outra cliente que encomendou 150 salgados em um bolo de 2kg. Gente, ontem eu produzi bastante e acabei não mostrando. Eu fiz, eu vou mostrar para vocês os bolos ali em cima do freezer, os bolos que eu assei. E também eu produzi bolinha de queijo, eu acho que mais de 100 bolinhas de queijo e risoles de frango. Aí hoje eu vou produzir coxinha. Ai, esqueci de comprar farinha de rosca. Fui no mercado agora para comprar o abacaxi e farinha de rosca. Vim com abacaxi, um monte de coisa que não precisava e esqueci da farinha de rosca. Ó, misericórdia. Aí eu tenho que produzir coxinha, salsicha e passeiozinho. E vou mostrar para vocês aqui os bolos que eu assei. Gente, ó, aqui tá os bolinhos assados. Dois bolos aqui para o de 4kg. O bolo de 2kg. Assei mais um bolo de 2kg, que é de domingo. E esse aqui é a sobrinha da massa. Aí eu tenho que assar mais duas massas de 3kg, que é para domingo também. Mas hoje é sexta-feira, então vamos dar prioridade para as coisas de sexta-feira. Aqui tem umas coisinhas que eu comprei. Comprei bala para mandar no delivery, alguns creme de leite para inteirar ali e papel toalha. E era para ter comprado a... Meu nome? A farinha de rosca e eu acabei esquecendo. Depois eu mostro para vocês o salgado dentro do freezer. Agora eu vou correr aqui e botar o abacaxi e cozinhar para me rechear esses bolos, porque a cliente iria vir buscar esses dois bolos aqui sete horas da noite e pediu para antecipar entre 3 e 4 da tarde. Então eu tenho que correr agora. Gente, olha só. Essa é a produção que eu fiz. Bolinha de queijo tem essa daqui e essa daqui. E aqui, os olhos de frango. Agora eu vou embalar eles, porcionar e embalar. E já mostro para vocês quanto que rendeu essa produção aqui. E aqui, os olhos de frango. 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 Obrigado. Gente, ó, embalei aqui, deu 325, deu 125 risoles e o restante é tudo bolinha de queijo. Agora eu vou botar no freezer e vou começar a preparar os bolos pra rechear, porque o recheio já está quase pronto na panela mexedora. Aí eu deixo ele dar uma esfriada e depois já vou recheando os bolos, porque hoje eu estou com pressa pra deixar os bolos recheados. Gente, agora eu vou começar a decorar o primeiro bolo. Eu tinha falado que era dois bolos de 4kg, mas não é. São dois bolos de 4,5kg cada um. Esse daqui é o abacaxi com coco. É o primeiro que eu vou rechear, que eu vou rechear não, que eu vou decorar. As duas decorações são iguais. E se vocês acompanham aqui o canal há mais tempo, e se vocês acompanham o canal há mais tempo, no final do ano teve um cliente que comprou dois bolos com essa decoração, né? A cliente viu e quis dois bolos igual, com a mesma decoração. Aqui eu vou passar só uma camada fininha de chantilly com a espátula, só pra agarrar aqueles pedacinhos de bolo, não correr o risco de soltar os pedacinhos de bolo e nem de fazer ar no nosso chantilly. Mas não é sempre que eu faço, tá, gente? É eventualmente, não é sempre que eu passo essa pré-camada. E eu vou passar essa pré-camada somente nas laterais, não vou passar em cima. Como vocês podem ver, ó, é bem aleatório o jeito que eu passo ali a pré-camada e só venho espalhando bem com a espátula e depois já venho aplicando meu chantilly com a manga de confeitar. Esses bolinhos, como são pra um casamento, vão ficar bastante tempo exposto, então eu tô fazendo essa pré-camada pra garantir, assim, de dar mais uma segurada. Essa pré-camada é com chantilly sem hidratar ainda, tá, gente? O chantilly tá bem porosinho pra fazer essa pré-camada. Aí venho aplicando depois com a manga de confeitar pra depois vir só com a espátula decorando, né? E, gente, falando sobre a batedeira da Oster, gente, a primeira experiência que estou tendo é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Estou, assim, amando a batedeira. Uma potência, gente, mas uma potência que se tu não ficar de olho tudo passa do ponto. A massa de bolo fica pronta muito rápido. O chantilly ganha ponto muito rápido, tem que estar de olho, porque senão acaba que ele fica poroso, porque bate demais por conta da potência que ela tem. Eu só não bati brownie nela ainda, mas creio que vai ser ótimo também. Ela tem 12 velocidades. Aí eu coloquei na última, assim, meu Deus! É muito rápido, gente! Aí eu vim aqui aplicando o meu chantilly. Nas laterais eu botei mais afastadinho ali um do outro e tal, por conta que conforme vai passando a espátula de textura, ele vai se juntando, né? E já tem a pré-camadinha por baixo também, que tirou todos os gruminhos, então facilita demais. Aqui vim dando uma espalhadinha, primeiramente, com a minha espátula de silicone. Só dando uma espalhadinha, depois eu venho com a espátula acertando ali a parte de cima. Venho acertando aqui. Eu nunca faço bolo assim, com as quinas, e totalmente lisinho em cima, porque eu realmente tenho um pouco de dificuldade pra isso. Mas aí eu sempre faço com um aspiralzinho e tal, e fica legal, e as clientes gostam. E isso que importa, né, gente? Venho aqui passando, ó. Minha espátula não tem numeração, tá, gente? Ela é de plástico. Eu comprei aqui na loja de confeitaria perto de casa, e não tem numeração. Já faz tempo que eu tenho essa espátula. Não sei nem dizer pra vocês que numeração é. Só sei que ela dá esse efeito aí que vocês estão vendo no vídeo. Vim tapando aqui os buraquinhos que ficou sem chantilly, sem espalhar totalmente o chantilly. Aí vim espalhando ali com a espátula. Venho passando a minha espátula novamente, pra deixar todo uniforme meu bolinho, meu espatulado. Aí agora eu vou fazer o aspiral em cima. Pro aspiral em cima, eu peguei a minha espátula maior. O aspiral fica mais largo, já que é um bolo grande. Porque normalmente eu faço com a própria espátula, aquela que eu tava alisando a parte de cima. Então aqui eu vim passando a minha espátula. Infelizmente a minha mão tapou a câmera, né? Então vocês só vão ver o resultado depois. Porque eu não me atentei a isso, né? Eu nunca posso gravar no lado certo. Eu vejo que não tá no lado certo depois que eu vou editar o vídeo. Aí pra der mais uma passadinha, pra garantir que as quinas vão ficar levantadinhas. E assim ficou o espatulado. Agora é só vim com os detalhes da decoração. Aí, gente, alguém me ligou e eu achei que estava gravando e não tava. O celular tava tocando ligação. Acabou parando ali a filmagem, né? Aí quando eu vi, meu celular tá sempre sem volume. Então eu não vejo quando as pessoas ligam. Aí quando parou ali a ligação, eu acabei vendo que tava sem filmar. Então botei filmar de novo aqui. Nessa decoração eu tô usando as pérolas perolado, dourado e o prata. É um mix que eu faço assim, jogando aleatoriamente no bolo inspiração. Tinha esse mix também, jogadinho assim aleatoriamente, tanto na parte de cima, quanto nas laterais e embaixo. Daí vai jogando assim bem aleatório, conforme vai agarrando ali, é o que vai ficando no bolinho. E os dois bolos vão ser o mesmo estilo de decoração. Eu sempre gosto de deixar os potinhos com as bolinhas já tingidas, assim, sabe? De tempos em tempos vai acabando e vou repondo pra sempre ter. Porque uma decoração ou outra eu tô sempre usando essas pérolas, tanto dourada, quanto o perolado mesmo. E o prato é mais difícil. Mas, né? Uma hora ou outra, sai, né gente? Agora eu vou vir com as pérolas no tom de perolado mesmo e eu coloco tanto as miçanguinhas grandes quanto as menores pra ficar assim bem diversificado mesmo na decoração. Espero que tenha ajudado vocês mostrando essa decoração, porque vocês sempre pedem pra gravar mais decoração e às vezes eu não consigo, gente, porque as clientes mandam foto do bolo pro meu WhatsApp e daí eu tenho que olhar o WhatsApp e gravar com o mesmo celular. Então, infelizmente, eu não consigo. Eu até pensei em botar aquele negócio de abrir o WhatsApp no notebook e daí eu fico olhando lá e consigo gravar pra vocês. Mas ainda não parei pra fazer isso. tem o que fazer, mas ainda não parei pra fazer. É a realidade. E assim ficou o bolinho. Ó, deixei o bolinho decorado ali na parte de trás e vim decorando esse que é o de brigadeiro com morango na parte da frente pra vocês verem. Vai ser a mesma decoração, mesmo estilo, mesma espátula, mesmo jogadinho de pérolas, tudo, tudo igual, gente. Agora eu vou botar aqui uma musiquinha pra vocês acompanharem essa decoração pra não ficar aí só escutando a minha voz chatinha narrando esse vídeo. Vou deixar aqui vocês com uma musiquinha enquanto eu finalizo esse segundo bolinho. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Olha só. Vim aqui. Na área. Vou vir aqui. Vou gravar pra vocês. O resultado do bolinho. Vou fazer umas... e ficou assim. Vou pegar aqui. Vai ser... na minha máquina de... tem aqui, ó. a espátula. pra espalha, né? tem aqui que empurra, né? a placa, né? a placa, né? e aí, 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 né? eu vou gravar uns... os vídeos aqui no YouTube dizendo que tem que passar o spray antes de virar o doce na placa. Então, no próximo vídeo já vai ter vídeo comigo utilizando a placa. Mara Deus que dê certo, que eu não fique tão perdida. E aí, né? E aí, eu mostro pra vocês. E agora, gente... Eu vou encerrar o vídeo, mas antes de encerrar o vídeo, eu vou lá fazer um tour com vocês na nossa garagem com a área gourmet que ficou pronta. E algumas meninas lá no Instagram já me pediram faz o tour, mostra tudo pra nós. E eu disse que gravaria aqui no vlog. Então, eu vou lá mostrar pra vocês pra depois eu finalizar esse vlog aqui. Acabei não fazendo salgado agora. Eu estou com muita dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio e sentar um pouquinho ali em casa, descansar um pouquinho. Se mais tarde eu tiver de boa, eu venho e faço salgado. Se não, eu deixo pra amanhã no sábado, tá? E... Aí vai ter um salgado pra fritar, mas vai ser só às 7 horas da noite. Daí eu mostro no próximo vídeo também, tá? Ó, gente. Aqui já é a entrada, tá? Da garagem. Aí tá faltando um pedaço aqui do contrapiso aqui fora ainda pra conseguir guardar o carro. Por isso que a mesa está aqui nessa posição. Aí aqui, gente, a mesa depois vai ficar no canto pra gente conseguir guardar o carro aqui na entrada, né? Ela ficou bem espaçosa, como vocês podem ver. Minha cachorrinha ali deitada. Que aqui o piso é mais geladinho pra ela. E olha só, gente! Que lindo! Essa mesa aqui, gente. A gente comprou também, que a gente não tinha. Como eu tava falando, a gente comprou. A gente não tinha essa mesa. É a mesa com os bancos. A mesa, os pés dela fecham. Se quiser deixar ela assim, apoiada na parede, mas a princípio a gente vai deixar ela montada. só vamos pôr o banco em cima e botar ela lá naquele canto pra guardar o carro. E ela só vem pra cá quando a gente for usar, receber alguém, fazer um churrasquinho, alguma coisa. Então, aqui ficou assim. Aqui a gente fez a... O passa-prato aqui, né, gente? Olha só! O brilho desse piso, gente! Esse piso é um porcelanato que imita como se fosse mármore, gente. Olha só a perfeição desse piso. Isso que tá empoeirado já, ó. Mas olha só! Que maravilhoso! Aí aqui a gente não sabia o que botar de decoração. Aí meu marido comprou esse daqui. Quem olha assim, ele bebe muito, né, gente? Eu não bebo, né? Eu compro esse aqui pra decorar. Aí aqui, gente, depois futuramente eu quero mandar fazer as portas aqui e prateleira de MDF. Mas, por enquanto, ainda não tem como, né, gente? Outra coisa que eu quero também é colocar um fogão aqui. Porque se eu colocasse um fogão aqui com certeza eu já ia cozinhar só aqui e não iria cozinhar mais lá em cima, né? Mas, por enquanto, ainda não dá. Aí colocamos essas duas partilheirinhas aqui. Gente, isso aqui, ó. Partilheira, plaquinhas, a planta ali pendente, aquela plaquinha, o porta-espeito que eu já vou mostrar mais de perto pra vocês. Tudo eu comprei na Shopee. Quem quiser, me chama lá no Insta que eu mando o link pra vocês, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu terminar de mostrar pra vocês as bancadas. revestidas com porcelanato. Somente faltou pra esses dois pés aqui da pia. E, por hora, vai ficar assim. Eu disse pro meu esposo futuramente a gente, quando sobrar um troquinho, a gente compra mais uma caixa de porcelanato e manda colocar aqui desses dois lados. Aí, as plaquinhas aqui, eu comprei o kit de plaquinhas, elas vêm aleatórias, né? A minha intenção era o quê? Colocar aqui nesse canto, ó, as plaquinhas espalhadas ali. Porém, gente, até se alguém souber alguma dica de como colar essas plaquinhas na parede de... é reboco o que fala? Massa fina? Parede de alvenaria, né? Ela tá pintada. E eu botei com dupla face, gente, mas não adianta. Não fica de jeito nenhum. Aquela lá caiu já umas dez vezes. Eu vou e colo de novo. Mas essas aqui não ficou de jeito nenhum. Aí, o que a gente fez? A gente deixou elas apoiadinhas assim até a gente saber uma maneira de fixar elas na parede. Aí, a gente foi na van, comprou essas três taças aqui só pra dar uma decorada porque eu estava sem ideia do que colocar aqui. Esse vasinho é lá de casa. Aí, eu trouxe dois negocinhos que é lá de casa. Comprei esse vaso aqui na van também. E ficou assim. Aí, a gente botou uma torneirinha assim preta pra combinar assim com a decoração, né? Aí, já tá instalado a água aqui, tudo certinho. E aí, eu ganhei esses pratos aqui, ó, da minha mãe pra deixar já aqui na área gourmet mesmo. Aí, por isso que eu quero depois botar prateleira aqui e fazer porta de MDF porque daí acaba guardando as coisas ali e fica mais organizadinho, né? Compramos aqui algumas coisinhas de churrasco porque a gente não tinha nada, né? Aí, compramos aqui esses utensílios de churrasco a tábua, as garrinhas aqui, aqui os espetos. A gente comprou tudo agora também. Ó, o porta-espeito que eu falei pra vocês é da Shopee. Os espetos não, os espetos a gente comprou na Cassol. E assim, gente, ficou a nossa garagem com área gourmet. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês contem pra mim o que vocês acharam, gente. Uma coisa que eu achei muito legal foi ter colocado esse trilho aqui, ó, de luminária. Gente, ele é muito bom. Ilumina bastante. Eu tô pensando depois em comprar um ou dois desses pra pôr lá na cozinha da confeitaria também. E olha só... Ai, gente, eu tô amando esse cantinho. Vou confessar pra vocês que eu estou apaixonada. Depois vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam da nossa garagem com área gourmet. E assim, nesse meu novo cantinho que eu estou apaixonada, vou finalizando o vídeo com vocês. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Já vou dar início em outro vídeo pra vocês pra soltar no domingo ou na segunda-feira. Um grande beijo, ótimo final de semana pra todos. Não esqueçam de curtir, deixar um comentário. Se não sabe, comentar. Deixa um joinha, um emoji, qualquer coisa, gente. Que ajuda muito no crescimento do canal. E é isso. Ai, gente! E a gente bateu 5 mil inscritos no YouTube, gente. Ai, eu tô feliz, tô feliz. E sou muito grata a vocês porque vocês fazem parte disso também. Um grande beijo e até o próximo.